Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu vim compartilhar com vocês esse tênis maravilhoso, tá bom? Que superou minhas expectativas. Olha só. Gente, eu amei, ele encaixa super direitinho no pé, tá? Tem essa fitinha aqui, que segura bem, né, pra língua do sapato não tá escorregando. Então, ele encaixa super perfeitamente. E aqui, olha. Perfuradinho, ó. Essa esponja maravilhosa. Isso aqui facilita muito encaixar o pé. Esses são os detalhes, né? E... Não dá pra vocês verem no vídeo muito bem. Mas esses buraquinhos aqui são bem abertos, tá bom? Tipo... É... Pro pé respirar, né? São abertos, tá? É mais... É mais fino aqui, olha. Não é aquela... Nos outros tênis, normal. É grosso, né? Esse aqui é mais fino. E eu gostei muito da esponja. Gostei muito, de verdade. Ele é super macio, assim, né? Pra correr. Eles, tipo, seguram o impacto. Isso que eu achei. Essas são... As minhas impressões, não. O que eu achei, né? Ele eu amei. Ele é maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta aqui. Deixa o joinha e se inscreve no canal pra dar aquela força, tá bom? Tá bom?